E aí meu show? E aí, velho? Olha os caras. E aí, Tio Nath? Estou vindo aqui para ensaiar, velho, olha os... Rapaz aí, só por encomenda, velho. Porque a gente não sou como pré-venda, sacou? Rapaz aí, velho, olha os caras, velho, olha os caras, velho, olha os caras, velho. E aí, Tio Nath, velho, olha os caras, velho, olha os caras, velho, olha os caras, velho, olha os caras. E aí, Odão? Eu podia deixar. E aí, show? Está igual um fantasma aqui, ó. Azulou tudo. E aí, velho? E aí, show? Vai dar bom, vai dar bom. Estamos no gás aí. Montando aqui as paradas. Montando o ensalado dentro do dia, mas tá bom. A gente faz o que podemos. Seguinte, já montei aqui. Ajudando o meu amigo, o bom Maurício ali. Vai ficar massa. É meu brother Matheus, dá um salve aí, Matheus. Gente fina, gente nossa aí. Vai dar certo. Então, Maurício passou uns dois sustos aí com o pedal, o que foi que estava acontecendo aí mal? É, infelizmente o pedal desse cara aqui soltou o piruí por duas vezes. E isso porque eu queria trazer o meio, ele o deixou. É porque eu sou carinhoso e ele estava na maldade e o pedal foi... Mentira sua! Fica aí. Se o negócio é mole, eu... Ah, o pedal acho ruim. Ah, lá, ele... Ah, é o... Aqui é quando o palco... Não, acho que é o som. É, é todo mundo aí. Vamos lá, tchau! O PANECAMI PLEGAMI 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 O PANECAMI PLEGAMI O M E WPANECAMI PLEGAMI strengthened by the unity pardаче oaaaay or